Jardim aí pessoal, quarto do dia, isquinha sumax na superfície bagaçando, 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 esse pelo jeito é um macho, hein, bem áspero, olha lá, vai pra vida, vai pra vida, vai pra vida, vou mostrar a isca pra vocês ali, quarto, 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 acho que não é nove horas, aí ó, equipamentinha barulhenta, boa pra caramba, boa, 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 vamos pro próximo.